Vai embora! Bom dia, Digeri! Bom dia, bom dia, pessoal! Pessoal, vamos começar mais um vídeo e hoje nós vamos de Buggy, aventura de Buggy, né? E assistam até o final porque eu vou mostrar pra vocês aí um pouco das belezas aí daqui de Jericoapára. Vamos fazer o passeio leste, certo? Aqui tá a nossa pousada que eu não mostrei pra vocês. Vamos fazer o passeio leste aí, sentido leste aqui de Digeri, que é o passeio que eu considero o mais top, certo? Aqui tá o nosso Buggy aí, que vai aí minha esposa. Então, espero que vocês gostem das imagens. Estou com o drone aqui também, vamos botar pra subir o drone aí, mostrar um pouquinho de cima. Tenho certeza que vocês vão gostar das imagens. Já aproveitando, não esquece de deixar o like no vídeo e valeu! Vai pra onde, Paulo? E aí, malucão! Vou dar meu rolê, viu? Valeu, viu? Vai lá! Já vai embora? Eu tô achando que eu vou de Buggy e vou por você aqui pra levar a moto pra mim, que você tá caminhado que eu. Valeu! Valeu, meu brother! Um abração! Um abraço! Aí, pessoal, o Paulo aí, ó. Quando tava chegando aí que eu vi a moto dele lá na entrada, quando a gente tava rodando aqui, encontrei ele aqui na cidade de Jerico. Repara, o Paulo lá do Paraná, ó. Fez com o selfie o outro comigo, inscrito lá do canal. Gente fino, cara. Tá sozinho aqui, ó. Boa viagem aí, Paulo! E aí, pessoal, estamos aqui na praia que dá acesso ao pré-ar. Quando ele tá tirando foto ali. Olha quem tá passando aqui, é o Paulo. Vai pelo pré-ar, né? Aproveitando, aproveitando. E aí, então? É o Paulo. E aí, como é que foi a passagem, a primeira vez? Cara, a primeira vez, pronto, pensei que eu tava arrumando a foto, ele vai fazer uma tacinha, vai fazer o primeiro, ele pode aí matar a minha neta. E aí, olha que eu vou ficar no arelão, olha que eu tô sofrendo, ele tá manchando o trabalho. Vamos pro pau, vamos pro pau. Vamos pro pau. Vamos pro pau. Deixa eu ver um pedaço de pau, vai. Olha ali dentro. Eita, eu vou botar um pau, olha aí. Tudo certo. Tudo certo, né, Paulo? Vamos pro lugar que indica o lugar, não indica. Que faz a conta. Vamos tirar a manhã de mim. Ah, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vai dar aqui pra bater em pouco consciência. É que é back torola, hein. Devagarzinho. Isso, não adianta voltar pra andar não. É, eu tô pensando em voltar aqui pelo pré-á também. Você tá indo por lá, cara? Eu vim por lá, pô. Você é maluco. Lá tá pior, lá. Lá tá pior, lá. Lá tá pior, lá todo. Lá tá pior, lá todo. É, eu vim por lá, mas eu acho que eu vou voltar por aqui. Volta por aqui, tá mais tranquilo. Ele, o rapaz me falou que aqui tá melhor. Falou que aqui tá mais tranquilo. Aí, vamos, vamos por aqui mesmo, cara. Passe na sua naceira em qualquer lugar. Ah, você tá certo todo. Ó, tá feio na areia. É isso aí. Estamos aqui. Aê. Valeu. Pessoal, tô aqui com o Jair, o nosso guia hoje. E Jair, tu diz aí qual é o nosso roteiro hoje aí. Nós passamos ali pela Árvore da Preguiça, né? E qual é o nosso roteiro hoje aí? Diz aí. Depois a gente vai pro buraco azul. É aquele buraco lindo, maravilhoso, que tem azul. Depois a gente vai pro Lago Beach também, que é um buraco azul também, bem estruturado. Depois a gente vai pra Lago do Paraíso, onde tem uma alquimística, uma água maravilhosa, onde vocês vão poder almoçar e aproveitar o restante do passeio. Isso. E Jair, tu aí. Diz aí qual é o seu número aí, porque a galera que vem pra cá, pareceu de um guia, é super atencioso, tá tirando foto com a gente aqui, indicando os melhores locais. Diga aí seu número aí pra galera. No WhatsApp, você pode chamar no DDD 988 32 85 96, ou no Instagram lá, Jair TomPasseioGiri. Viu, pessoal? Isso aí, pessoal. Adiciona ele lá no Instagram, prestando do guia, procura ele aí, viu? E aí, pessoal, chegamos aqui. Esse aqui é o buraco azul. É muito top aqui a imagem. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouco. Curtam um pouco das marcas aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, estão curtindo as imagens? Não esquece de deixar o like, tá bom? Essas imagens aí a gente tá se esforçando o máximo pra deixar um conteúdo legal aí pra vocês. E o like é muito importante aí, também os comentários. E você também passar o vídeo aí pra galera aí pra indicar, tá bom? Vamos continuar. Vamos pra outras lagoas agora, que é uma mais bonita que a outra. Olha lá, pessoal, assiste até o final, tá bom? Chegamos aqui em mais uma lagoa semelhante àquela. Vou mostrar um pouco por dentro. Todas as lagoas aqui, essas duas, aliás, Lagoon Beach Club e... O buraco azul, eles custam 20 reais pra entrar, por pessoa, tá bom? Todos têm restaurante lá dentro. Se quiser almoçar, quiser pescar, e aí fica à vontade. Tchau. 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 Chegamos aqui no Alchemist. Esse lugar é muito tópico. Alhamos aqui para almoçar. É o último ponto do passeio, tem um pão de sol. Mas vou mostrar um pouco para vocês aqui do que é o Alchemist. Você já vê aqui pela entrada a estrutura aqui, como é sensacional, né. eu vou mostrar aqui nas margens da lagoa a entrada r$ 30 Obrigada, tudo bem? Coloca a pulseirinha, tá? Como é que é desse lado mesmo? Você que escolhe. Ah, põe aqui. Oi, Johnny. Tchau. Tchau, tchau. Camarão no abacaxi, tradicional aqui, viu? Muitos restaurantes tem isso aí. Coisinho, camarão, é isso aí. Walk Mist. Falando em inglês agora, hein? O lugar top demais, top demais. Pessoal, finalizando mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Não esquece de dar um like. Dá muito trabalho pra fazer toda essa função aí do vídeo, gravar essas imagens. Mas a gente faz isso aí com toda satisfação aí e alegria. Principalmente quando as pessoas aí deixam feedback. Então, obrigado. Dá um like, tá bom? Obrigado a você que tá inscrito. A você que não tá inscrito aí, se inscreva. Dá um da tchau aqui, do Walk Mist. Aqui em Jericoacoara. Tá bom, pessoal? Valeu, um abraço. E acompanha o restante aí da nossa trip, tá bom? Ainda vamos pra canoa quebrada. Valeu, pessoal? Um abraço. Aí, pessoal, olha. Entrou na curva. Areinha. Vire a bota pro chão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.